Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, um projeto que acharam que nós tínhamos abandonado Mas aqui a gente não abandonou não, a gente tá atrasado sim com os projetos Mas a gente tá atrasado porque a gente tem bastante serviço, graças a Deus E rapaziada, projeto 522 cilindrada aqui ó E aí Cauê, voltou? Voltou no modelo Rapaziada, se vocês querem ver mais detalhes desse projeto Ó, vai na onde Cauê? Vai no Instagram Aí ó, vai no Instagram do Cauê aí, ó E essa camiseta aí Cauê? Rapaz, e pra quem quiser essa camiseta aí, como que faz mano? Só chamar um direct, você manda pra galera? Aí rapaziada, quem quiser a camiseta do Cauê da Bispo Sado aí ó Ficou, ficou, ficou Ficou diferente o negócio hein rapaziada Cauê, então fala, explica pra galera um pouco o que você tá fazendo agora nesse exato momento aqui Agora eu tô, olha lá o tamanho da fombola já Eu teria que tirar daí pra vocês poderem entender melhor Mas é, eu já tô já planando já, fazendo a primeira plana já Isso aí Pra quem tá chegando agora e não acompanhou esse projeto aqui Tem o que que a gente iniciou aí? Que a gente fez no primeiro vídeo? Faz uns oito meses já, atrás Por aí né, faz mais, faz uns oito meses Por aí rapaziada, tá beirando um ano já, pra falar a verdade Mas a gente não teve tempo, né E o Cauê conseguiu dar uma aliviada aqui E conseguiu pegar nesse projeto Pra fazer, então rapaziada Isso daqui é uma parte de baixo de 9,9 Vai ser montado parte de cima de 150 Pistão 96 Vira brequim de CRF com pino de 2 Então vai ser 70 milímetros de curso Por 96 de pistão É isso mesmo Cauê? Então dá mais uma passada aí Olha aqui rapaziada, que legal ó Essa ferramenta aqui foi desenvolvida aqui mesmo no autogiro, tá vendo ó Olha que top rapaziada ó Isso daqui é um diamante ó Aqueles diamantes redondinhos, uma pastilha de diamante, tá vendo ó E a gente tá, tá torneando aqui Pô neguinho, o que que tá acontecendo aqui, você tá meio alvoroçado Fala pra galera o que tá acontecendo hoje aqui Tá louco no iFood, vamos ter que fazer uma propaganda do iFood aqui Mano, nós não tá ganhando nada viu rapaziada Não tá ganhando nada não Vai com o iFood depois e vem e manda alguma coisa de graça Vou fazer o canabara, que é o canabara aqui no magno aqui Vamos ver se eu me faz isso aí Então vai, vai Mano, 99 centavos véi O açaí? O açaí, olha aí Aí só compra o energético lá neguinho Aí não começa a sair com energético 99 centavos mano Tô pedindo pra... Aí, vou pedir mano, ó, eu também quero então neguinho 99 centavos Ó então ó Pede três pra mim? É verdade, eu também quero Ô peraí, vai lá buscar o... eu vou buscar o energético lá pra comer Mano... É da hora com o energético, né? É 99 centavos mesmo? Aqui ó É 99 centavos rapaz, ó 99 centavos ó É... é um... 99 centavos 27 centavos já deu 6 pontos Pede o meu também, pede o meu Pode pedir mais hein Pede... Pede... Pede dois, pede três pra mim também, vai Pede mais um pra mim, mais um pra mim, mais um pra mim De três, de cinco Ah, pede três Pede três Peraí, 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 peraí Quanto que dá o negócio? 99 centavos Então pede de 20 que eu vou pagar os 20, sabe? É... 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 Aí é isso aí Aí você fala, mano, quanto que dá? 20 centavos Vitor, vai logo você naquela promoção aí, rapaziada Deu 19,80 19,80? Entrega grátis Aí ó, pede 20, começa aí hoje até cagar ronde Nossa, e aí, prega o meu Pega, cagar ronde Pega ronde Vai cá aí, dá uma financiada pra galera ver como que tá esse projetão bom Olha aí, rapaziada, a ferramenta funcionando, que da hora, mano, ó Só pra vocês aqui, ó Ele tem que ligar na automática e sair de perto Liga no automático Rapaziada, ó Tá no automático e pau, fi, ó Comenta, ele tem que desmontar todo o torno, mano Olha aqui, desmontou todo o torno E a gente tá Plainando aqui, rapaziada Comenta, pega o pistão lá enquanto isso ali Pra galera ver o pistão Z1 96, se não vai montar aqui Rapaziada, então, relembrando o projeto É um motor de 99, par de baixo Vira brequim de CRF 230 com pino de 2 E um pistão 96mm de CRF 450 Qual é que vai pegar o pistãozão ali pra vocês verem, ó O pistão tá até empoeirado Tanto tempo que ficou guardado ali Ó Olha aí, rapaziada, ó, o pistãozão Top, né? Só um remember Então, rapaziada, esse projeto tá iniciado agora Quer dizer, voltou o projeto, né? Já é segunda parte Agora vai pegar pra acabar Agora vai pegar pra acabar Ó, e esse motor, se ficar um motor pá mesmo Dá pra falar pra coisa proibida, né, mano? É, por isso que começou aquela época, né? É, nós só vai se ficar bom, né, mano? Ficar bom, aí não é vai É isso aí, rapaziada, ó Olha que top, mano Cê tá doido O neguinho tá pedindo a sair pra nós E aí, neguinho, deu certo a sair aí? Tá bom? Vou lá buscar o energético já, já, hein? Olha que o energético Ah, ó, aproveita que cê tá mais de boi agora Vai lá buscar o energético pra nós também? É, busca Ah, então demora aí É isso aí, rapaziada Vou dar uma pausadinha aqui E já volto pra você Pra mostrar pra vocês como que tá Rapaziada, ó, como que ficou Mostra aí, Cauê Rapaz de céu Então, a parte da plana tá finalizado Agora a gente vai pra fresa Tipo assim, aqui é só uma... É só uma prévia, só, né? Aham Ainda vai dar acabamento tudo aqui Vai planar depois de novo Certo, rapaziada É que tirou o excesso Na verdade, tirou o excesso de solda, entendeu? É o excesso que tava muito grosso, né, então? É isso aí Então, rapaziada Fala pra galera Quanto que tá aberto aqui, Cauê? Pra quanto? Eu abri pra 106 Abriu pra 106 aqui a carcaça, né? E vencei umas luvas de alumínio aqui Que soldei umas luvas de alumínio aqui, ó Certo Aí agora eu vou abrir de novo Agora na medida Vai fazer aqui o caminho da corrente de comando, tá, rapaziada? Certinho Lubrificação vai ser externa Certo? A da tampa aqui, ó Só tem que usinar de novo aqui agora Vai ter que usinar, fazer essa parte aqui Porque teve que subir aqui Mas reforçou a carcaça inteira Então, rapaziada Vai abrir as carcaças aqui, rapaziada? Rapaz, o negócio ficou bruto, hein? Motorzinho aí Varetinha Com par de cima de 150 500 e 22 cilindradas, rapaziada Aí, rapaziada, ó Mostra aí, Cauê Então, pode ver que isso aqui é uma carcaça de 99, ó Reforcei tudo, enchi tudo, ó Olha, Cauê reforçou tudo, rapaziada Enchi tudo lá dentro, ó Olha os reforços que tem, mano, ó Aqui Enchi aqui, ó Enchi tudo ali Tudo, 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 ó Aqui, enchi, ó Certo Olha aí, rapaziada Enchi tudinho aqui, ó Tudo enchido lá dentro, ó Top, mano Olha aí que o reforço que tem essa carcaça, rapaziada Então, o motor Vai ser um motor parrudo mesmo Motor pra aguentar o pau Pra gente ir naquele aí Corrida desproibida E a gente vai ter que ir lá pra representar, né, irmão? Só que lembrando A gente só vai se realmente a moto tiver boa Se a gente tiver boa, a gente não vai Só que vai medir aqui, ó Vai abrir mais a carcaça Que você reconstruiu Já, porque daí agora Tem que abrir agora o Ah, só abrir Abrir o limite É, o limite da camisa mesmo É E pau Olha, buscar uma camisa de carreta É... Rapaziada, depois a gente vai mostrar Fazendo o cilindro desse motor Cabeçote A gente vai ter que fazer um cilindro Então, cabeçote a gente não faz A gente vai ter que ir atrás aí De um cabeçote monstro, né? Cabeçote válvula aí É 48 Mais ou menos, rapaziada Certo? Olha o gostão disso aqui Você gostou, Cauê? Gostei, boa garamba Então, rapaziada Iniciamos aí o projeto Como vocês estão vendo aqui agora Iniciamos aí o projeto da... Vai acabar mesmo Olha aqui, mano A solda saindo aqui, doido Tá pega, louco Tá bem reforçado, né, né Que é o trem É, rapaziada Isso aqui vai várias etapas Vai vários vídeos aí Não é um motor simples E fácil de fazer Tanto que... Fazer o motor, de verdade Você vê esses motores, assim De alta cilindade Só em umas corridas proibidas E é difícil quem mostra Passa a passo Ninguém nem mostra isso aqui Não mostra, rapaziada Isso aqui é motor Isso aqui é projeto Para o cara começar É projeto de um ano, mais ou menos Isso aqui Não é simples assim E fácil, certo? Então, a gente vai dar Os acabamentos agora Então, Cauê O vídeo de hoje é isso Próximo vídeo Dá pra fazer um cilindro É só pra também Anunciar pra galera Próximo vídeo A gente vai trazer Já as carcaças prontas Finalizadas E o fazendo cilindro Depois vai pro cabeçote A gente vai fazer Pré-montagem Rapaziada Tem muita novidade ainda Tem muito O que por vindo Esse motor Tem que comprar O virabrequim ainda Do CRF Que a gente não comprou ainda Certo, rapaziada? Então, esse aqui Vai no Instagram Vai ter bastante passo a passo Vai no Instagram do Cauê Que ele vai estar postando Passo a passo Desse projeto aqui Certo, rapaziada? Como no meu Instagram É o movimento de tudo O do Cauê Vai ser mais fácil De vocês ver Esse projeto aqui Certo? Rapaziada Então, a gente vai ficando Por aqui A gente só vem pra vocês Mostrar mesmo Esse projeto aqui E também Deu lançamento Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho